Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão, e permitam-me começar esse vídeo com a leitura do capítulo 10 de Mateus, logo ali os versículos 1 ao pátio, para ficar legal, que aqui diz que Jesus reuniu seus 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. E eis os nomes dele. O primeiro, na ordem dos apóstolos, é Simão, chamado de Pedro. Depois André, que tem o nome grego. Seu irmão Tiago, aqui, se a gente for no mais antigo, é Jacob. Depois, que filho de Zebedeu, João, irmão do Tiago, Felipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, que era o Cananeu e Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. E ali, né, Jesus dá a missão aos 12 apóstolos. E, pelo que me consta, aqui não fala das tribos que eram dos apóstolos. isso é engraçado, que era uma coisa, no Antigo Testamento, que marcava a identidade do povo, aqui isso é ignorado. O que a Bíblia mostra, não é mais ativo, mas mostra que cada apóstolo, tem a sua personalidade. Por exemplo, João Batista e Jesus Cristo, a Bíblia fala, a Palavra de Deus fala, que eram dois homens enviados por Deus, Jesus Cristo era maior, porque ele era Deus, e eles tinham personalidades distintas. E é dessa diferenciação de personalidades, dessa distinção de personalidades, que Jesus funda a sua igreja. Por quê? Porque quando a gente se fecha em bolhas, como acontecia no Antigo Testamento, ah, você é da tribo de Dan, você é da tribo de Gamaliel, você é da tribo de, aliás, Gamaliel nem tem tribo, tá? Desculpa. Mas, da tribo de José, que se dividiu lá entre os dois filhos de José, ou da tribo de Judá, da tribo de Levi, né? O que que acontece? Quando você fecha numa bolha, você não procura mais a verdade. Você só procura o viés de confirmação. As bolhas não permitem que você procure a verdade, porque a bolha não te dá um confronto de ideias. E onde todo mundo pensa igual, ninguém tá pensando. Uma das coisas mais legais da Igreja Católica é que ela tem essa unidade da diversidade. São Francisco não pensava do mesmo jeito que São Tomás de Aquino. A espiritualidade de um é diferente do outro. E todos os dois são santos do mesmo jeito. Pegue Santa Margarida Alacoque e Santa Teresa d'Ávila. Como a personalidade dessas mulheres são diferentes? Joana Dark, Santa Teresinha. Marta e Maria, né? Maria e Betânia. Entendeu? É uma diversidade de pensamento. Eu me lembro que tem um fato, que uma vez eu comentei aqui, o pessoal caiu de pau em cima, mas que quando Dom Helder Câmara veio aqui no Rio de Janeiro, a convite de Dom Eugênio Salles, os dois tinham vertentes de política completamente diferentes. Não era mais à esquerda, não era mais à direita, não vou entrar aqui nos detalhes técnicos. E perguntaram para Dom Eugênio como é que ele é chamado Dom Helder, que tinha uma vertente política diferente da dele. E Dom Eugênio respondeu de um jeito muito legal. Ele puxou o texto e falou, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o credo. Nós podemos pensar em diferentes, nós podemos ter espiritualidades diferentes. Mas nós temos um ponto comum na fé. As nossas bases de fé são idênticas. Aquilo que é dogmático para nós, pétreo para nós, é idêntico em São Francisco, como São Tomás de Aquino. Como era em Santo Agostinho e São Benedito. Como era em Santa Catarina de Sena e Matias de Calcutá. Correto? Então, Jesus nunca quis uma bolha. Ele nunca quis seguidores que não pensassem. Por isso é que quando aquele endemoniado, naquela passagem que os porcos, ele manda a leijão para dentro dos porcos, o cara quer segui-lo, Jesus não deixa. Não é porque o cara não gostava de Jesus, não é porque o cara estava sendo falso. Mas é que o cara sai de um vício, de uma possessão para a outra. Então, Jesus falou, vai para a tua terra, conversa com os teus, bota a cabeça no lugar e depois vem e segue. Você pega em Mateus 10, os primeiros apóstolos, eles se restringem aos judeus. Depois a igreja, com essa pluralidade, nessa diversidade, ela vai para o mundo inteiro. pega o pensamento de São Pedro e São Paulo, como os dois eram diferentes de pensamento, mas existia uma unidade. Se todo mundo pensasse igual, não existia concílio dentro da igreja. O primeiro conselho de Jerusalém foi o quê? Foi porque a igreja estava debatendo sobre a circuncisão, os costumes mosaicos. E ali estavam Tiago e Paulo, dois grandes santos, debatendo sobre isso. Tiago, que é um desses doze, Tiago conviveu com Jesus. Paulo nem convivência com Jesus tinha. Ele viu Jesus em Damasco, mas não viu Jesus na carne. Isso ele não tem essa convivência que os apóstolos tinham. E aí é feito com si, e Pedro, que é sinal de unidade da igreja, ele ganhou de causa a Paulo. E eu acho isso tão bonito, que em Gálatas fala que Pedro agiu errado, reagindo, como os partidários de Tiago, também faz todo sentido, pela amizade que ele tem a Tiago, pela história judáica que ele tem. E Paulo não vai chamar a atenção da comunidade antioquia. Antioquia que era a casa de Paulo. Ele vai chamar a atenção de Pedro. Usando aquilo que Pedro disse no conselho de Jerusalém. Mostrando que as cláusulas da igreja têm que ser respeitadas. A palavra do Papa é infalível. e aí Pedro volta a seguir Jesus e a comunidade segue Pedro. O Papa é um símbolo de unidade. Aqueles que não seguem o Papa não podem ser chamados de católicos. desculpa, mas aí você está quebrando a unidade dada por Cristo. Cristo não deixou uma pentarquia, não deixou uma democracia, não deixou uma monarquia com a qual sou o primeiro ministro é Pedro, que é um sinal de unidade. A devoção à Virgem Maria é um sinal de unidade dentro da igreja. E muitos têm aqui diversos tipos de devoção à Nossa Senhora. E diversas denominações, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Mestre, mas na essência é a mesma Nossa Senhora. É a diversidade da unidade. Então, meu irmão, cuidado com as bolhas. Porque se você está numa bolha, você está procurando, não a verdade, mas seu viés de confirmação, a sua justificação. Lutero fez o mesmo. E deu o que deu. Então, o maior sinal de caridade não é dar dinheiro. Não é o dinheiro. É você ter empatia pelo outro. Porque tem pessoas que são tão miseráveis, tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Então, se você der dinheiro para a pessoa que tem dinheiro, não vai fazer diferença nenhuma. São Paulo fala que, mesmo que ele desse o corpo dele inteiro, se ele não tivesse a verdadeira caridade que é ligada à empatia, ao amor ao próximo, a tentar entender o outro, a complexidade da vida, essa pluralidade, é que você tem rosas de diversas cores, flores de todos os tipos, animais mais diversos no mundo. correto? E nuvens, que no céu tomam os mais diversos formatos e caem delas a chuva tão maravilhosa, se você não entender que é dessa pluralidade que Deus quis, da diversidade de pessoas, de etnias, então você não está entendendo nada da criação de Deus. Você não entendeu nada da caridade. A verdadeira caridade ela vem com a empatia. Se você não tem isso, você não a tem. Então, minha irmã, recebeu o segundo vídeo de hoje, dê seus comentários aí o que você achou. Eu sempre que posso, leio todos. Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém. Tchau. 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 Tchau.